A gente fala agora sobre o trabalho do Centro de Controle de Zoonoses, porque a equipe do CCZ de Três Lagoas iniciou uma ação de casa em casa para vacinar cães e gatos contra a raiva. A vacinação ocorre em bairros de Três Lagoas, em que o índice de imunização está baixo. Espera, inclusive, que se possa aumentar o número de animais imunizados contra a raiva. A nossa equipe de reportagem, inclusive, acompanhou um pouco deste trabalho casa a casa. Uma casa com um cachorro é uma casa feliz. Essa é uma frase famosa e diz muito sobre a alegria que um animalzinho pode trazer para as nossas vidas. E não é nada fácil superar a dor de quando eles se vão. Por isso, o cuidado com a saúde deles é essencial. Pensando nisso, o Centro de Controle de Zoonoses de Três Lagoas está oferecendo a vacina antirrábica para a população. E de uma forma diferente. A equipe vai até a residência e aplica a dose da vacina no animal. A Safira ainda não tinha tomado a dose do imunizante e foi um dos animais contemplados com a ação. Além disso, agora ela também está com uma nova carteira de vacinação. Maria Luiz é estudante e tutora de Safira. E ela destaca a importância de sempre cuidar dos animais. É importante sempre estar vacinando, tendo cuidado certinho com os cachorros, não deixar ficar saindo para a rua, essas coisas assim. Desde o dia 16 de janeiro, a equipe do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde está realizando a campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos acima de três meses, nos bairros de Três Lagoas. A vacinação está sendo feita por agentes de saúde, que vão de casa em casa para imunizar os animais de estimação. Marília Garbelotto é médica veterinária da CCZ e explica o objetivo dessa campanha. Desde o nosso dia D, que foi dia 24 de setembro, a gente levantou números de bairros vacinados. Daí a gente viu que tinha alguns bairros que tinham menos números de animais vacinados do que a gente esperava. Então a gente foi pensando numa técnica, como que a gente faz para aumentar o número de vacinados na nossa cidade. Muitas pessoas elas trabalham, não tem como levar muitos cachorros ao mesmo tempo, então a gente indo na casa da pessoa facilita, né? A ação vai percorrer os bairros com menor índice de vacinação. Ela começou no bairro da Primavera e na Chácara Imperial, e agora está percorrendo o Jardim das Violetas 1 e 2. A equipe de zoonoses é formada por quatro agentes de saúde, que monitoram nas residências se os animais estão vacinados e aplicam as doses necessárias. Mas qual a importância de vaciná-los contra a raiva? A médica veterinária destaca por que esse cuidado é essencial. A raiva é uma zoonose, né? A zoonose pode passar para a gente humana. A nossa intenção é erradicar essa doença. Ainda a gente vê umas notícias de alguns animais testando positivo no nosso país. Então é uma doença que é letal, né? Então a gente quer acabar ao máximo com ela, erradicar de vez. Então quanto mais animais vacinados, maior a chance de a gente acabar com ela. Além disso, a Prefeitura de Três Lagoas também disponibiliza o serviço de microchipagem, que serve como identificação eletrônica dos animais em caso de perda ou furto. O microchip contém uma série de informações, tanto do animal quanto do tutor dele. Dados como o endereço e o telefone do proprietário, e também se o animal possui alguma doença ou faz uso de medicações. Quem quer vacinar o animal contra a raiva e receber o dispositivo, basta ir até a unidade do castra móvel. E quem já recebeu imunizante para o animal em casa, também pode ir até a unidade móvel para inserir o microchip. Música